No canal aberto desta segunda-feira, vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com a saúde após as enchentes. E no quadro direito do consumidor, o assunto será o superendividamento. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da uma às duas da tarde. O canal aberto vai ao ar da uma às duas da tarde.